Eu convidei Ivanido e ele vindo chegando Está igual um juiz numa mesa analisando A partida e o seu jogo com o seu craque treinando A partida e o seu jogo com o seu craque treinando A partida e o seu craque treinando A partida e o seu craque treinando A partida e o seu craque treinando O meu fenomenal é meu Assis Calvaceira Que ele ainda se lembra da cantoria primeira Que eu cantei pro seu povo que brindei nesta rimeira Falando Assis Calvaceira que ele está aqui no abrigo Que ele é do seu colega e também é meu grande amigo Nós não temos muita prosa, porém ele tem com diga Quero provar neste abrigo que um amigo é assim Que além de Assis Calvaceira tem meu amigo que diga Quem sabe que o verso é bom ou entende se o rato é ruim Tem mais de um poeta enfim na festança do repente E pra eu acertar no verso tenho que forçar a mente Treinar três vezes no campo e chutar a bola pra frente Além do nosso ambiente tem o meu amigo Freitas Que é igual agricultor entende dessas colheitas O qual conhece improviso e a rimas que saem perfeitas Quero também o meu amigo Freitas Quero também lembrar Freitas que é cidadão de valor Também o amigo Laércio que aplaude o cantador Que só não toca viola mas é um adorador Além do compositor tem o meu amigo Dota Além do compositor tem o meu amigo Dota Que ele não bebe cachaça ainda a conversa tá na roda Que não é muito mandigo ou poeta que tá na roda Também lembrarei de Dota antes de chegar a fim Bem perto de um livramento encostado a tapetim Me falou que eu via e veio e da mesma maneira eu rio Lembro do nosso festim e do nosso parceiro neto Nasceu poeta e está sendo inspirado até o teto Sabe se o resto está trouxo e se ele sair completo Aqui no nosso projeto trafica bem na roda Também falo novamente do meu companheiro Dota Que fala de coisa antiga mas nunca saiu de mão Pedro que está na roda O carro verso eu dedico Que entenda em cantoria O verso pobre e o verso rico Por isso que ele explica os verbetes que eu fabriei É o outro jeito de zico e veja como eu colibri Que veio até o lembramento e eu lembro que é loica vir Ele está na moça coluna e também vai cantar aqui É a loja do cariri Onde canta é dar um show Eu só não posso falhar do jeito que o som falou Falhou para o professor não pensar que o seu aluno brojou O meu amigo adotou a Pedro que é competente Que aplane a nossa cultura e abraça o nosso repete E por fim ainda E por fim ainda abre as portas pra cantoria da gente E por fim ainda E por fim ainda E quem gostar de coisa boa Pode se juntar pra cá Tamo aqui como uma porcada Deus escutei nessas falas Que os repetes de Jeruíza E transformam as de balas As estrofes estão na fila E só tá faltando as soldadas